Salve pessoal, tudo bem? Véspera do Dia das Mães e eu vou aproveitar essa canção no sétimo sentido para homenagear todas as mamães do nosso Brasil e do mundo, e em especial a minha, Dona Zilda, lá em Lagoa Vermelha, e a mãe dos meus filhos, Jéssica Catiane Benelima, mãe dos nossos bebezinhos aqui, tá bom? Para todas as mamães. Essa música aqui retrata tudo, vai. Peguei no sono e acordei com você chorando, será que é o que eu tô pensando? Qual é o seu medo pode me dizer? Seu corpo tá tão diferente, mas não é defeito, ser mãe é um momento tão perfeito, Aos poucas coisas voltam pro lugar, não preciso mais chorar Amor, você deu vida no que melhor me aconteceu Olha nossa misturinha, um pedacinho meu e seu Amor, você deu vida no que melhor me aconteceu Olha nossa misturinha, um pedacinho meu e seu Amor, você deu vida no que melhor me aconteceu Olha nossa misturinha, um pedacinho meu e seu Amor, você deu vida no que melhor me aconteceu Amor, você deu vida no que melhor me aconteceu Olha nossa misturinha, um pedacinho meu e seu E seu Manda um beijão pra mamãe, então Mamãe Jéssica Manda um beijo pra ela Diz que você ama ela muito Fala Eu te amo, mãe Que tamanho que você gosta da mamãe? Qual o tamanho que você gosta da mamãe? Eu gosto dela do jeito que ela é Gosto dela do jeito que ela é É, e o que ela representa pra ti? O que a mamãe representa pra ti? Fala aí O que ela representa pra ti? Fala Vamos recordar, então Você é uma mamãe? Ao som no sétimo sentido, vamos lá Recordar E aí, Jéssica, lembra dessa aqui? Aí, esse na barreira da mamãe E assim Também, mais uma aí Não precisa mais chorar Ó, mais uma Ó, aqui aí, esse já nasceu, ó Olha lá Negrinha do papai Um pedacinho, meu e seu Cara do céu, ó Cara do mano E aí A negrinha do papai Um pedacinho, meu e seu Um pedacinho, meu e seu Um pedacinho, meu e seu Isso, Alana Cara do céu E já tava a cara da Lavinha agora Ó A morena E aqui Negrinha do papai Junto com a mamãe, linda Doce Essa é emotiva mesmo Aqui, ó Lavinha na barriga da mamãe Mais uma, Lavinha É isso Já tem a cara da Lavinha Ó Lavinha, bebezão Gorducha Ó Amor, você deu vida O que melhor me aconteceu Olha a nossa ambistoria Um pedacinho, meu e seu Amor, você deu vida O que melhor me aconteceu Olha a nossa ambistoria Um pedacinho, meu e seu As três Recordação Lá da praia Já com a negrinha E aqui nosso nego preto Que veio pra completar Nossa família Né, mamãe Nosso menininho Cielzinho E aqui pra mostrar Que ele é parecido pro pai Te amo Beijão